O futebol realmente é um esporte capaz de unir gerações, criar amizades com pessoas das conhecidas. Assim como essas crianças, que nunca tinham se conhecido e a bola foi o elo entre todos. As crianças fazem parte de projetos sociais, um do bairro da Zona Oeste, Joaiz Souza, e outro do bairro São José. A ideia é resgatar o interesse pela prática esportiva aliado aos estudos. O projeto veio através da Igreja Nova Jerusalém, que é o projeto Nova Vida, né? Eu recebi o convite da igreja para trabalhar com as crianças, é um trabalho voluntário, né? E as crianças estão aí tudo querendo uma prática esportiva, que é uma coisa muito boa, principalmente o futebol, né? Que é a coisa que a maioria da criançada gosta de participar. Esse projeto está aí já há um ano, né? E agora que a gente começou com o futebol, o taekwondo, a música, e o importante é deixar as crianças ocupadas, né? Tirar da rua, o espaço que eles não têm, referente ficar em casa, na rua, a gente prefere que eles tenham com a gente. As crianças participaram nesse final de semana de um amistoso, e o resultado pouco importava. O que estava em jogo não era somente a bola, e sim, muita alegria, prazer e respeito. A cada disputa pela bola é possível perceber a determinação de cada um, a cada drible, a emoção, e todos satisfeitos por estarem fazendo parte desse momento. É jogar futebol, aprender muito aqui nesse time, e jogar muito, né? Porque eu quero ficar nesse time até muitos meses, fazer amizade com os companheiros. Respeito. Respeito. O que você acha de participar da escolinha? É bom. O que mais? É, eu gosto de lá, tem muita coisa pra gente fazer, melhor do que ficar bagunçando. E tem aula de música, taekwondo. No final, o time do bairro São José venceu o folgado por um placar de 8 a 1. Mas isso não foi importante. O importante foi confraternizar e conhecer pessoas novas, revelando talentos para uma vida melhor.